Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou acenando aí, enquanto não começamos. Enquanto não tem ninguém, mas vamos fazer então a nossa prece, começamos em família. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e, independentemente de quantas pessoas estariam ou estarão aqui, nós vamos fazer a nossa live, nem que seja para os espíritos, não é? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E, através do Cristo, agradecermos pela oportunidade que estamos tendo de aprendermos e de nos comunicar através da internet, pelas ondas virtuais, possibilitando-nos ampliar a nossa capacidade informativa, a fim de nos esforçarmos para colocar em prática. Que os bons espíritos estejam conosco durante a nossa live desta tarde e noite. Graças a Deus. 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 leis, das leis que já estão em nossa consciência, aquelas leis que já estão gravadas ali, conforme os Espíritos nos disseram na questão 621, há 3.200 anos, mais ou menos, Moisés, ele, para a época, evidentemente, estabeleceu algumas regras coercitivas, bastante duras, e dentre as regras estabelecidas pelo Moisés, estava exatamente a proibição daquilo que não deveria ser feito, e nos 10 mandamentos, nós aprendemos exatamente isso, não devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo, não devemos fazer isso, não matar, não roubar, não adulterar, não desejar isso, não desejar aquilo, essa era exatamente a regra de 3.200 anos atrás, quando veio Jesus, ele trouxe uma outra reflexão, muito, como diz assim, uma ressignificação da ideia de nós buscarmos as próprias leis que já estão em nós, mas dando alguns caminhos, alguns nortes, então ele nos ensinou aquilo que nós devemos fazer, não aquilo que nós não devemos fazer, já muda o enfoque, já muda bastante o enfoque dessa busca do divino que já em nós existe, através das próprias leis que estão gravadas na consciência. 2.800 anos depois, 18 séculos depois, a doutrina espírita, ela vai por um caminho muito interessante, aproveitando a ideia daquilo que nós devemos fazer, mas dando caminho, mostrando os caminhos no campo, sobretudo, da própria psicologia que o Allan Kardec estudou, com uma certa profundidade naquela ciência que estava surgindo. Na realidade, não existia uma psicologia nas universidades na época de Kardec, mas eles estudavam, ou pelo menos já haviam aqueles que estudavam, no campo da filosofia, a questão da psicologia, a questão daquilo que transcendia o homem. Então, o espiritismo propõe o como fazer, essa é a ideia. Agora, do como fazer aquilo que nós devemos fazer conforme Jesus, é preciso nós termos um certo amadurecimento, a fim de compreendermos essas leis que estão em nossa própria consciência, como é que ela funciona. Esse grupo de Mato Grosso, eles usam o termo que está no Livro dos Espíritos, nós precisamos investigar essas leis, nós precisamos aprender a investigar as leis, não adianta só sabermos as leis, não adianta eu ter decorado, que eu não devo matar, que eu não devo roubar, ou que eu tenho que ser bonzinho, que eu tenho que amar o próprio, não adianta eu saber isso, ficar só no mundo cognitivo. Nós temos que trazer da inteligência para o sentimento a fim de praticar, e isso dá muito trabalho, isso não é do dia para a noite, nem numa encarnação. E, como eu disse, o Espiritismo propõe exatamente ou dá os caminhos que nos norteiam para o como fazer. E o tema, como ele é um tema que foi abordado por Joana de Ângeles, a questão do direito de errar, como assim? Nós temos direito de errar? Onde é que nós adquirimos esse direito? Que movimento é esse que resulta desse direito de errar? A princípio, nós partimos de duas premissas. Principalmente a questão daquelas pessoas que cultuam o auto-perfeccionismo, que acham que não podem errar nunca. E a segunda, que nós somos seres ainda imperfeitos e, portanto, vamos errar e acertar durante muitos e muitos e muitos e muitos séculos e bilênios de séculos. Ainda estaremos nessas condições de erro e acerto. Só não erraremos mais conforme formos Espíritos puros. Quando é que seremos Espíritos puros? Amanhã, na próxima encarnação? É só botar o nosso raciocínio para funcionar e nós vamos perceber que teremos ainda um longo tempo para ser caminhado a fim de que possamos nos tornar Espíritos puros. Não erraremos mais. Mas vamos lá. Eu vou analisar com vocês algumas frases de Joana de Anjo e do grupo do Espiritizar. Ela diz o seguinte. O movimento da culpa resulta ou é resultante do culto ao perfeccionismo. Na realidade, o perfeccionismo é, para quem estuda a psicologia transpessoal ou a consciencial, é um câncer. Um câncer muito perigoso para a própria consciência ou para o próprio estado psicológico. É o que ela diz para nós. Quando nós cultuamos o perfeccionismo, quando nós cultuamos esse movimento psicológico de perfeição que é impraticável, na realidade nós vamos criando tumores no nosso mundo psicológico. Porque nós somos imperfeitos. Nós vamos errar. Não adianta eu ficar cultuando uma perfeição que está infinitamente longe de mim. Eu vou errar durante muito tempo e o tempo todo. Agora, como é que nós trabalhamos então esse direito? Quando nós erramos, ao invés de nós assumirmos de uma forma responsável, quando nós temos noção do erro, as consequências desse erro, nós estamos nos preparando para a reparação desse erro, porque isso é importante. O direito de errar não é você estar errando o tempo todo, você pode errar porque você é imperfeito, porque você é um ser humano, e todo ser humano erra. Não é bem por aí. É nós termos consciência dentro da virtude, chamado discernimento, considerando a lei de causa e efeito, para que eu possa saber o que eu posso e o que devo fazer e aquilo que eu posso e não devo fazer. Sempre em consonância com a lei de liberdade de escolha, daquilo que eu escolho fazer. Mais adiante ela fala, nós não aceitamos o direito de errar porque nós, aqueles perfeccionistas, esquece que há uma correspondência necessária da necessidade da reparação. porque para todo o erro nosso há uma correspondente de repararmos o que está errado. Isso é um ponto. Mas a reparação do erro, que traz às vezes alguns dissabores, não pode ter a conotação de punição, processo punitivo ou autopunitivo. Aí ela diz mais adiante, é importante nós aprendermos a refletirmos com os nossos erros, assumindo corajosamente a necessidade da reparação dos erros. Quando nós temos noção de que nós estamos errando e assumimos de forma corajosa exatamente a necessidade de fazer a reparação desses erros, o termo correto de coragem é agir com o coração. Você só repara agindo amorosamente. Você não repara um erro agindo de uma forma punitiva. Não existe processo de autopunição com reparação de erro. Não podemos sentir isso, não temos que sentir. Reparar o erro, sou um ser imperfeito, é erro, faz parte do meu processo natural de evolução e eu tenho que reparar esse erro de uma forma amorosa. Como é que eu trabalho o amor dentro de mim? Mergulhar nesse movimento, ao invés de mergulhar no movimento da culpa, aliás, quem mergulha no movimento da culpa quando erra pelo perfeccionismo, acaba exatamente criando uma baixa estima. Ela vulnerabiliza o sistema imunológico e cria base para doenças, e doenças muitas vezes graves. Quando nós mergulhamos nesse movimento da culpa, nós minamos a nossa autoestima. As pessoas que alimentam culpas o tempo todo, elas estão exatamente minando a própria autoestima. Elas acabam se rejeitando. Elas não se gostam. De uma forma geral, elas não se gostam. Porque elas estão alimentando, conscientemente ou subconscientemente, a culpa. Não é exatamente esse. Aliás, a culpa é para Joana de Ângeles o movimento mais inútil que existe no campo da psicologia humana. Mas nos foi imposto isso milenarmente. Quanto mais culpados nós nos sentimos, mais os espertalhões tomaram conta da nossa mente e viramos verdadeiros rebanhos na mão de líderes religiosos que até hoje tomam conta de muita gente na Terra. inculcando a culpa ou então vendendo o perdão da culpa através de uns 10% do bolso ou outras formas de se vender perdão. Bom, ela fala assim, nos autopunimos, produzimos assim todo um estado psíquico de angústias. nos magoamos conosco e conservamos uma espécie de ferida aberta na consciência. Quando nós estamos alimentando a culpa, é como essa ferida aberta na própria consciência do qual ela vai dizendo que vamos apunhalando o tempo todo sem trégua. Ou seja, nós não nos perdoamos. Nós não queremos base de um auto-perdão até mesmo nos dando oportunidade de, como seres humanos imperfeitos, errar também. Já que, pelas leis do Criador, temos o direito, porque nós somos imperfeitos. Direito que eu digo, direito com correspondente responsabilidade, dever de corrigir. Mas eu sou imperfeito, eu vou errar ainda durante muitos e muitos e muitos séculos. Aí ela diz, por isso, não vivemos equilibradamente. E transformamos a nossa ansiedade, quando nós estamos em estado de ansiedade, essa mente ansiosa vai fazer com que nós estemos o tempo todo em azedume, sempre com raiva, com mágoa, com mau humor, que vai unido àquele cortejo de antipatias com os outros e achando que os outros também não gostam da gente, aquela coisa toda. Então, nós temos que viver com equilíbrio. Temos que transformar essa ansiedade, ao invés de azedume, transformar em auto-amor, com coragem, para repararmos o erro e não ficar alimentando um erro, porque eu não podia ter errado, e mantendo esse mau humor, essas mágoas, com essas antipatias e projetando nos outros, esses detritos que nós vamos acumulando o tempo todo, porque nós nos autopunimos, por um processo de não perdão, não é no sentido de autodesculpismo, não, mas você não se perdoa porque você não se gosta, porque você não se respeita, porque você não cria uma base de autoestima, e assim vai, é como ela vai dizendo. Na questão 115, e é muito importante nós termos essa condição de permissão de erro, no sentido de ter o dever também de reparar o erro, na questão 115 do livro Dois Espíritos, há uma afirmação muito interessante. Primeiro, de que nós fomos criados simples e ignorantes. No estágio atual, nós ignoramos muita coisa. Não somos tão simples como espíritos ainda primários, mas nós ainda ignoramos muita coisa. Eu posso dizer por mim, que há pouco tempo eu achava que conhecia o espiritismo, e à medida em que eu fui conhecendo, sobretudo, esse projeto de espiritizar, eu percebi que não conheço nada de espiritismo, conheço muito pouco de espiritismo. Uma das ignorâncias que eu achava que não tinha. Mas na questão 115 afirma que nós fomos criados simples e ignorantes. Como é possível, na condição de ignorância, no estágio evolutivo moral da Terra hoje, nós acertarmos sempre? Quem é que consegue acertar o tempo todo no estágio moral em que a Terra está hoje? Não. A pessoa não erra nunca, não vai errar nunca. Não existe essa possibilidade. Não há para nenhum ser humano encarnado e desencarnado ainda em estágio humano. Por mais que seja o espírito, é um espírito superior, mas humano ainda, ele vai errar. Não há possibilidade. Só não erra o espírito puro. Os espíritos cristos, os espíritos já em estágios crísticos, do qual também nós já trazemos em nós, em latência. Mas nós temos que estar no estágio acima do humano para não errar. Então nós temos que lidar com isso. Como é que a gente pode lidar? Nós não podemos alimentar culpa. E quando a culpa é intensamente analisada de forma injusta, ela é intensamente injusta conosco. Por quê? Porque ela não permite esse direito de errar por imperfeito que somos. Aliás, um direito que Deus nos concedeu, como eu disse no início, porque nós somos imperfeitos. Então, se eu errei, eu tenho que agir de forma responsável, ter noção de que eu errei, ter uma consciência de qual a extensão desse erro e corajosamente me preparar para a sua reparação. Mas mesmo que eu tenha o direito com a necessidade correspondente de reparação, eu tenho que fazer isso de forma amorosa. Coragem é agir com o coração. Cor, como eu sempre digo, é um prefixo latino que quer dizer coração. Age é agir com o coração. Então eu só reparo um erro que eu cometi amorosamente, com o coração, não me autopunindo. Porque quanto mais eu me autopunindo, menos eu vou reparar o erro que eu cometi. Não adianta eu querer me autopunir. Eu tenho que ajustar-me aos erros que eu pratiquei através do amor, do alto amor. Não é um amor para fora de mim. Ninguém consegue amar fora de si se não consegue movimentar-se no alto amor. É a lógica que diz exatamente os bons espíritos. Então nós reenfatizamos que nós fomos criados simples, nós fomos criados ignorantes, para que nós evoluíssemos e a evolução se dá em graus graduais, ela não é do dia para a noite. A evolução é gradual. Nós erramos, nós acertamos, até chegarmos a uma perfeição relativa. Porque perfeito e absoluto também só Deus o é. Não, vamos chegar a uma perfeição quando chegarmos a esses espíritos puros, dentro dos padrões da Terra, mas é uma pureza relativa também. Mas continuando aqui, quando, enfim, nós atingimos o nível do Cristo, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, a partir de então, nós não erraremos mais no nível em que nós erramos na Terra. Como o Espírito puro não erra, evidentemente, então nós imaginamos que nós não erraremos mais, porque quando nós chegamos ao estágio do Cristo, daqui a muitos bilhões de anos, podemos dizer como Jesus disse, eu e o Pai somos um, ou seja, nós nos fundimos com o Criador. Pelo menos nesse aspecto há essa identificação, digamos, fundimos no sentido de identificação, não é perder a individualidade. É a nossa identificação plena com o nosso Criador. Aí não há possibilidade, realmente, de termos que errar. Então, é uma crença, quando nós nos equivocarmos, ela diz, é crença vulgar e equivocada admitir a justiça divina como severa, como inapelável, como vingativa, como condenatória, como punitiva. Vocês imaginem o seguinte, nós fomos educados durante centenas de milhares de anos de que Deus pune, de que as leis de Deus são punitivas, de que as leis divinas são inapeláveis, que as leis divinas são exatamente vingativas, até se falar no Velho Testamento, condenatórias o tempo todo. Isso vai criando uma confusão na cabeça em nosso processo evolutivo. Será que as leis divinas são tão severas assim? Será que as leis divinas são tão vingativas, são condenatórias assim, são tão punitivas? Não são. Nós temos que mudar esse paradigma. Mesmo no meio espírita, no movimento espírita, nós vemos muitos, até oradores, utilizando a tribuna, muitas vezes, com verdadeiro terrorismo, jogando fardos extremamente pesados nos ombros dos outros, e considerando as leis de Deus como inapeláveis, vingativas, condenatórias, punitivas, severas, claro que não. As leis divinas estão em nossa própria consciência, isso que nós temos que analisar. As leis de Deus, elas já estão gravadas, já estão grafadas em nossa consciência e elas não são punitivas, elas são educativas. Quando nós falamos que as leis divinas são educativas, nós estamos no mundo de prova e de expiação, educativa como processo provacional. Quando nós não acertamos ou não passamos pela prova, e somos reprovados, digamos assim, pelos nossos equívocos, pela nossa rebeldia, nós temos que reaprender. Os reaprendizados não são processos punitivos, são apenas reaprendizados, que nós chamamos de expiação. São os momentos expiatórios que nós precisamos para, nessa reeducação, reparar o erro que, na educação, nós não fomos bem. Agora, outra coisa que ele fala, ora, se não nos permitimos o direito de errar, com o dever de acertar, permaneceremos numa atitude conflituosa. Ou então, nos acomodamos naquela condição de que, eu sou homem, todo homem erra. Eu sou humano, todo humano erra. Isso eu falei agora, todo o ser humano erra. Aí eu vou usar uma frase que o doutor Alir utiliza muito, que eu acho muito interessante, para nós termos uma noção mais reflexiva dessa frase. Nós somos humanos, por ser humanos eu erro. Nós somos humanos e o humano erra. Então, ele tem uma frase que diz assim, será que errar é humano? Isso é uma frase real, é verdadeira? Ela é reflexiva? Ou, nós somos humanos porque ainda erramos? Baseado no que eu falei anteriormente. Se nós ainda erramos, ainda somos humanos. Mas não porque errar é humano. Nós erramos porque ainda não saímos da humanidade. Aí é uma frase reflexiva, tem lógica, tem fundamento. Só erramos porque ainda somos humanos. É o que eu disse, nós somos seres humanos e, evidentemente, enquanto estivermos no nível da humanidade, erraremos. Como é que eu vou exigir não poder errar, não errar nunca? Não é assim que funciona exatamente o nosso processo evolucional. como eu disse, nós fomos criados simples e ignorantes, fomos criados para a pura e eterna felicidade, sendo que vamos ampliando os nossos sentimentos, as nossas capacidades de raciocínio também. Uns evoluem mais rápido, outros menos rápido, mas mesmo daqueles que evoluem menos rápido, eles também vão evoluir. Eles também estão evoluindo. E tudo é um processo gradual, não é do dia para a noite. Para evitar que isso ocorra, é necessário movimentarmos-nos ativamente, de forma responsável, para a necessária reparação ante os nossos erros praticados, quando nós temos noção dos erros que praticamos. Se nós temos o direito de errar, e isso, nós somos seres humanos, imperfeitos, então nós temos direito, mas nós somos responsáveis pelas consequências também dos nossos erros. A responsabilização dos erros, do qual eu tenho o direito de praticar pela nossa ignorância, na realidade, não são processos punitivos, são processos de educação e reeducação. As consequências decorrentes dos nossos erros, elas existem para que nós possamos aprender o caminho do acerto. Então, normalmente, as consequências para corrigir o erro, trazem momentos desagradáveis, trazem momentos desafiadores, mas não como punição, apenas como alertas de que, olha, o caminho não é esse, busque outro. Então, isso não é punição, muito pelo contrário, é uma misericórdia de Deus, que nos permite, até pelo sofrimento, aliás, o sofrimento tem a esposa, que é a dor, e tem a amante, que é a infelicidade, sempre ele diz isso. Então, imagina, tu tem o sofrimento com uma amante e com uma esposa, que a dor é ligada diretamente ao sofrimento, e a amante é a infelicidade. Mas também eu digo sempre que a dor, todo mundo passa por ela, e o sofrimento é uma escolha, o sofrimento é uma opção, cada um, se você não procura lidar bem, no mundo de prova e expiação como o nosso, com os momentos dolorosos, evidentemente, se você se revoltar com esses momentos, você transforma em sofrimento. Então, o sofrimento, ninguém precisa passar pelo sofrimento. O sofrimento é uma escolha. A dor, ela realmente, eu diria que no mundo de expiação em prova, é até obrigatória, acaba sendo necessária para todos nós. Então, para evitar isso, nós temos que reparar os erros praticados. Temos o direito de errar, mas na responsabilização das consequências dos nossos erros, é muito importante a reflexão da consciência. é muito importante trabalhar a nossa consciência. Exemplo, nós confundimos consciência, a nossa consciência, com crenças, com alguns princípios, com alguns valores, com algumas ideias que estão no mundo mental. O nosso mundo mental é uma coisa. A nossa consciência é a essência divina que somos. Então, a essência divina está muito acima da própria mente. A mente é que nos escraviza, é onde nós trazemos exatamente as informações enganosas, ou limitadoras. Então, as informações da nossa mente são bastante limitadoras. É muito importante, então, fazermos reflexões conscienciais, trabalhar com a consciência, trabalhar com o nosso eu profundo, com o divino que existe em nós, com a luz que já somos em essência, com o DNA do divino. Sempre falaremos de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não cria nada, nem inútil, pela vontade dele, e nem que tenha alguma imperfeiçãozinha. Não tem. Em essência, não. Porque, em essência, já temos os atributos divinos na sua relatividade. Por isso que o Moisés utiliza o termo que nós fomos criados à imagem e semelhança. Mais adiante, temos que usar a coragem, ou seja, nos esforçar para nos harmonizar com as leis divinas. Tem que ser pelo esforço. Muita gente acha que tem que forçar a barra e entra em depressão. Não é por depressão, não é por pressão que nós vamos amar-nos e amar as leis divinas. Mas é por consciência e de forma harmonizada com essas leis que já estão na própria consciência. Isso se dá através do esforço e não da forçação de barra. Você diz, olha, não faz o bem não. Você tem que fazer o bem, porque senão, esse negócio do senão que o Alir usa muito, eu acho interessante. O senão, ou então a pessoa vai à tribuna, olha, vocês não façam o bem não, vocês fizeram o mal, vocês... porque senão vai tomar um pumbral, porque senão os obsessores vão pegar. Isso é uma ameaça. E quando você está sob ameaça, quando você vive sob ameaça, evidentemente você não caminha muito, você caminha muito pouco na realidade. porque não é por pressão que nós vamos amar as leis e amar-nos para podermos compreender melhor. Mas é pelo auto-amor. E não por pressão, que vindo de fora, ou vindo de fora e nós criando por dentro essa pressão, criando a auto-punição, o tempo todo nos auto-punindo e achando que a auto-punição, que quanto mais sofrer, ou mais vão evoluir, não é sofrimento que faz nos evoluir. E sim o amor. Único e exclusivamente o amor. Voltando à questão da... Fazer esse movimento é muito trabalhoso. Nós não podemos permitir os extremos. Você tem que ser bom, você tem que amar, você tem que ser humilde. Não existe isso nas leis de Deus. Você tem que ser maravilhoso. Nós temos que ter consciência, sim, mas dentro de um movimento espontâneo, sem essa pressão, para chegarmos a essas virtudes. não tem que ser com pressão, porque Deus não exige esse amor. Deus ama. Deus não exige esse amor, Ele apenas ama. Não podemos permitir extremos, ou seja, nem exigirmos essa perfeição e nem entrarmos na irresponsabilidade da negligência e do aperfeiçoamento. Então, nós não podemos ser negligentes, mas nem ficar forçando, achando que eu tenho que ser bom, eu não posso errar. Faz parte do nosso processo de crescimento. Não adianta essa exigência absolutamente ilógica para o nosso crescimento espiritual e moral. Senão, o que vai acontecer conosco? Nós vamos mergulhar em tormentos psicológicos, ao invés de nós harmonizar conosco mesmo em essência. Vamos ficar nos perturbando, e é onde tem a culpa. O que é a culpa? É um movimento de auto-julgamento, de auto-condenação e de auto-punição. É esse estormento psicológico que nós criamos para nós desnecessariamente, que é exatamente a culpa. Por exemplo, nós erramos muito em vidas passadas, em vidas anteriores. Nós temos como voltar atrás e resolver as questões dos erros das vidas anteriores? Não. A princípio, não. Não temos como voltar. Quando nós ficamos muito preocupados com as coisas do passado, criando as culpas, mantendo a culpa e nos auto-punindo o tempo todo, isso chama-se ocupar a mente pós os fatos e os eventos ocorridos. Chama-se pós-ocupação. É muito ruim você ficar com a mente ligada ao passado. O que passou, passou. Nós não temos... O que passou dois minutos atrás, já não tem como resolver. Passou. Eu tenho que botar a minha cabeça também, no futuro, o que será de mim? Eu vou para o umbral? Eu vou para o nosso lar? Eu vou sofrer muito? A gente fica numa pré-ocupação. O pós-ocupação nos leva à pré-ocupação, quer dizer, uma preocupação antecipada daquilo que vai acontecer. Isso me traz benefício? A princípio, nenhum. Ficar muito preocupado com o passado, exceto que você faça projetos, projetos consistentes, vivendo o aqui e agora de forma intensa, de uma forma equilibrada, sabendo que, por esses projetos do aqui e agora, do presente, a consequência é se admirar naturalmente. Mas não ficar pré-ocupado. A mente tem que ficar ocupada com o presente. Não ficar pós-ocupada com o passado e nem pré-ocupada com o futuro. Essa é a maneira inteligente de nós não ficarmos presos aos erros do passado, que já existem. Estão no nosso inconsciente. Estão no nosso subconsciente. Nós temos que trabalhar isso. E não manter a culpa que nós trazemos do ontem, que só será transformada gradualmente. não é do dia para a noite. Será com violência que nós vamos transformar a culpa do passado. Nós fizemos. O que nós temos que fazer é só posso resolver a partir do aqui e agora, com as minhas decisões do aqui e agora. Aquilo que eu decidir aqui e agora vai repercutir, sim, com o que vai ocorrer no amanhã. Assim como também, ou não, as reverberações do passado serão, ou não, também minimizadas como energias negativas que eu criei. Mas eu só posso resolver isso aqui e agora, sem ficar preocupado e nem ficar alimentando pós-ocupação a nossa mente de forma desequilibrada. Voltando aqui à Joana de Ângeles, por exemplo, tudo que diz respeito aos erros do presente, nós podemos usar aqui e agora, como eu disse agora. Se eu errei aqui e agora, nessa atual encarnação, dá para corrigir. Porque nós temos uma visão, não está o esquecimento, digamos assim, profundo de vidas anteriores, não está presente na vida atual. Então a gente, mais ou menos, tem como consertar aquilo que nós erramos na atual encarnação. Como é que nós fazemos isso? Quais os mecanismos que nós podemos isso? É uma decisão, de mudar. Como? Não alimentando o mecanismo da culpa. Por exemplo, se eu errei, não vou criar culpa. Se eu errei na atual encarnação, ou até mesmo hoje, eu não tenho que criar culpa, eu tenho que arrumar uma forma de corrigir o erro, mas não criar culpa, que eu já trago do passado. Sabendo que, por exemplo, podemos errar, mas nós temos o dever de reparar, como eu disse desde o início. O erro só é reparado de forma amorosa. Como é que eu faço a correção do erro que eu pratiquei de forma amorosa? Praticando o bem no limite das minhas possibilidades, no limite das minhas forças. Não mais do que isso. Não será exigido mais do que eu posso. Então será... Isso está também na questão do livro dos Espíritos, quando ele nos fala exatamente sobre a questão dos limites das nossas possibilidades de fazer o bem. Não mais, porque senão viraria pressão. Você tem que fazer o bem. Não é assim. Tu faz o bem no limite das suas forças. Tu se esforçando para fazer o bem. E outra coisa que ela fala assim, quando nós não agimos assim, nós queremos um mecanismo, por alto decreto de auto-punição, que é a culpa. E nessa auto-punição, que é um anseio de prepotência ou de onipotência, porque Deus não pune, Deus ama. Queremos assumir os atributos divinos, já que Ele não pune, já que Ele ama. E eu quero punir-me, eu quero criar uma lei por alto decreto, quer dizer, assumindo o atributo de até a onipotência, ficar no lugar de Deus. Eu vou me punir, já que Deus não me pune. É isso que acontece. A culpa é exatamente isso. A culpa, já que Deus não me pune, eu me puno. E eu me punindo, eu vou sair do erro que eu pratiquei. Não é assim. Não é pela culpa. é pela consciência, pela amorosidade, pelo esforço para desenvolvermos as virtudes que já possuímos, que nós vamos diluindo as energias negativas dos nossos erros e construindo as energias muito favoráveis para um amanhã, que é um eterno amanhã, muito melhor para nós, numa evolução mais leve, mais suave, como disse Jesus, que o fardo dele era leve e era suave. Então, a autocunição pela culpa é esse anseio de prepotência. Quando divergimos dessa lei de misericórdia, como diz aqui a Joana, aliás, a maior lei do universo, a maior lei do universo já está em nós. A maior lei que rege todo o universo é a lei de amor, justiça e caridade. Como é que nós trabalhamos, então, a lei de amor, justiça e caridade em nós, se não através do autoesforço para investigarmos essas leis e compreendermos como elas funcionam em nós. Exemplo. Como é que eu vou ser amoroso com os outros, justo com os outros e caridoso com os outros, se eu não for amoroso e justo e caridoso comigo? Não foi Jesus que ensinou exatamente a partir desse momento em que ele disse que a maior de todas as leis é amor a Deus e ao próximo massimilho, numa inversão que Joana faz interessante, é amar a nós e ao próximo, porque você não consegue amar o próximo sem amar-se. Seria um paradoxo muito grande, uma contradição muito grande. Você, eu amo muito o povo e não se ama. Não existe isso. O amor tem que partir de você para você e em você. É o auto-amor. A partir do auto-amor, que não quer dizer amor próprio, as pessoas confundem auto-amor com o amor próprio. Auto-amor é esse movimento amoroso em que você vai expressar para o próximo essas conquistas graduais dentro de você. O amor próprio é exatamente o movimento do orgulho. Amor próprio é o orgulho. O auto-amor é a prática dessa lei maravilhosa que é do amor, justiça e da caridade. Na condição de seres humanos, nós acertamos e nós erramos, diz a Joana de Ângeles aqui. Isso de forma contínua. Ou seja, nós temos sucessos, nós temos alguns desacertos nos empreendimentos daquilo que nós fazemos. Primeiro que nós somos espíritos imortais. Nós somos filhos de Deus. Nós somos aprendizes da vida. Agora, nós temos que aprender ou sermos aprendizes, né? Conscientes. Usamos sempre a palavra. Temos que ter consciência. Porque o aprendiz consciente, ele aprende mediante as experiências que nem sempre ele acerta. Nem sempre as nossas experiências são coroadas de êxitos. Nós erramos bastante. Então, o aprendiz consciente, ele, objetivo acertar, mas ele não exige nele próprio o acerto. Ele apenas tem como objetivo acertar. Mas sabe que pode errar em vários aspectos dos seus investimentos de vida. Mas como é que ele vai, já que ele tem a ideia de acertar, ele só vai lograr isso com mais facilidade se ele se esforçar em dar o melhor para acertar, mas sem neurose. Sem nenhum tipo de paranoia, sem mascaramentos, né? E sem desculpismo também. O objetivo é acertar. Errou. E aí? Vamos acertar. porque ele é já um aprendiz consciente. Nós somos aprendizes da vida, né? Mestre é só Jesus. Nós chegaremos um dia a ser mestres também como fomos espíritos puros. Mas enquanto nós formos ainda discípulos ou aprendizes, se formos conscientes, nós perceberemos, né, de forma responsável, que eu tentei, me esforcei para acertar, errei. O meu foco, né, era o aprendizado. O meu foco era acertar. Errei. O que eu vou fazer agora? Aprender com o erro. Isso faz aquele que é exatamente consciente. Quando você tem consciência, você aprende com o próprio erro. Em relação ao erro, você vai aprendendo com ele. Queira ou não queira, você acaba aprendendo com ele. A única atitude positiva, a única atitude proativa frente ao erro é aprender com ele. É você, ele trazer realmente o ensinamento pra você, pra você não voltar, não reincidir naquele mesmo erro. Então, eu digo com Joana que o aprendiz consciente, ele se esforça pra dar o melhor. Admite, né, que ele pode errar, evidentemente, e com a necessidade de reparar esse erro. Joana diz, por outro lado, o que que acontece com o perfeccionista? Aquele que acha que não pode errar nunca. Aquele que alimenta o culto ao perfeccionismo, né, aquele que alimenta um ego mascarado de supostas virtudes, ele não quer errar. Por quê? Porque ele crê que, se ele errar, esse erro trará consequência, vai trazer uma punição. E como ele já tá cansado de ser punido porque errou, porque ele alimenta a auto-perfeição, ele prefere desenvolver a culpa pra tentar esconder o erro. Esse é o perfeccionista. Mas não adianta esconder o erro, não adianta escambotear o erro, porque as consequências advirão. Ele pode ter como punição, porque ele é um perfeccionista, ele não pode errar, né? E sob o véu do perfeccionismo, o que que acontece? Está embutido uma suberba. Está embutido exatamente um mascaramento de virtudes, mas não de virtude real. O perfeccionista, quando ele acerta, quando ele faz a coisa certa, ele alardeia, ele fica cheio de si, fica todo estufado. Mas quando erra, ele se percebe como se fosse uma meba. Ele se cobra de uma falta, ele cria um processo de autopunição, como se sentisse uma meba mesmo, e vai se arremessando no despiandeiro dessa culpa. E fica nessa dualidade, porque é nessa dualidade muito comum nos que alimentam o perfeccionismo, o auto-perfeccionismo, aqueles que cultuam de alguma forma ou de outra essa perfeição. Ou seja, ela acredita que o limite dela, na realidade, ela vai num movimento, num processo de auto-flagelação, porque ela vai percebendo que a perfeição que ela imagina, ela não vai alcançar. E ela vai se flagelando, vai numa ilusão e infelizmente vai criando pela culpa um mecanismo de fuga como se fosse esconder a sua imperfeição. E não será exatamente pela culpa. Não adianta alimentarmos culpa. Culpa é o mais, digamos assim, é o mais infeliz, é o mais degradante, é o mais desnecessário dos movimentos psicológicos ou sentimentos humanos. nenhum ser humano tem que alimentar culpa. Nós somos seres humanos. Erramos e acertamos o tempo todo. Na verdade, não é difícil nós, por exemplo, alcançarmos na aspiração de coisas muito melhores numa perfeição relativa, que daqui a trilhões de anos estaremos alcançados, já teremos alcançado, mas não é questão de ser difícil. Isso dá muito trabalho, você alcançar essas coisas. Dá muito trabalho, porque eu lembro da palavra coragem. você tem que ter coragem para se humildar, você tem que ter coragem para amansar a sua rebeldia, tem que ter coragem para reconhecer esse discípulo e um discípulo até chegar à perfeição, porque nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, temos que sentir que somos filhos de Deus, que é o princípio da filiação, que é o sentimento de filiação divina, e que somos espíritos aprendizes da vida o tempo todo. então é trabalhoso, porque nós temos que aumentar o amor, nós temos que criar um movimento de autogoverno, a partir daí nós vamos transmutando as nossas viciações, vamos criando base para as virtudes que vão transmutando os processos de culpa e vamos trabalhando de uma forma mais leve. A vida, quem trabalha assim num esforço continuado, embora se fale esforço, mas a vida se torna mais leve. O Allan Kardec usa uma frase muito interessante quando ele diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Então ele não fala que se reconhece o espírito é pelo aquele que fica criando uma repressão para dominar as suas más tendências. Ele fala em esforço. Esforço dá trabalho, você tem que se esforçar, mas não entrar em depressão e não reprimir também. A repressão, olha, não faz isso, senão você vai para um brauco, senão, antigamente falavam, senão vai para o inferno, senão o obsessor pega lá fora. Esse senão é ameaça. Nós não temos que viver em função de senões, senões são coisas que não nos levam a lugar nenhum. Quando alguém te diz que você tem que fazer alguma coisa, senão vai acontecer isso ou aquilo, está errado. Nós recebemos o convite para fazer. Sempre é um convite amoroso. Olha, façam bem, como um convite. Ame é um convite. Ame, senão você vai para o inferno. Isso seria uma ameaça. As leis divinas não são ameaçadoras. Elas são amorosas. A culpa, então, é um movimento de desamor profundo. É uma cruel repressão do amor. A culpa reprime o amor. As pessoas, quando vão se reprimindo, elas vão exatamente criando, desmagando cada vez mais o amor, porque é um movimento de desamor. A culpa é um profundo do desamor a si mesmo. Então, não vale a pena alimentar a culpa. Nós temos conflito de consciência. Todo ser humano tem. Mas conflito de consciência não é culpa. Conflito de consciência são sinais de alerta de que nós erramos. Ótimo! Porque esses conflitos vão dizer, olha, já nos sinalizam de que em algum momento a consciência diz, você errou. vamos agora corrigir o erro amorosamente. Fazer o trajeto contrário do mal ou do erro que você cometeu de forma amorosa. Coragem? Agir com o coração. Então, o que o culpado faz ao contrário disso? Ele procura sofrer, ele capricha o sofrimento. E, como ele quer sofrer as consequências martirizantes dos seus erros, porque ele acha que esse é um caminho de libertação. ele acha que é um caminho libertador. Mas só e única exclusivamente o amor é que liberta a nossa consciência. Não existe outro caminho. Não é culpa nem desculpa. Nem negligência nem exigência. Exigência traz a culpa. Negligência a desculpa. Não é um nem outro, só um extremo. É o caminho do meio, é do amor. É a coragem, é agir com o coração. Então, o nosso compromisso consciencial é a realização do bem. Lembra do que eu falei? no limite das nossas forças? Então, é exatamente aí que nós temos que aprender a trabalhar em nós cada vez mais esse processo de autoconsciência. Trabalhar de que se eu erro, eu tenho o direito de errar, porque sou um ser imperfeito. Eu fui criado simples e ignorante. Estou em processo de aperfeiçoamento. Estou em processo de crescimento espiritual. Mas não sou perfeito. sou um ser humano. Na realidade, sou não. Estou um ser humano. É uma coisa importante nós analisarmos também entre o ser e estar. Em essência, nós já trazemos o divino, nós já trazemos em excelsitude o DNA do próprio Criador, nós trazemos o DNA da felicidade, já existe em nós. Tudo o que é de maravilhoso no universo, nós já trazemos em latência em nós, porque nós viemos do Poderoso Absoluto, do Pai Perfeito Absoluto. Então, o que é que nós temos que fazer? É como Jesus disse, nós estamos passando por uma dificuldade agora, estamos passando por angústias, a culpa me acompanha, porque não vai ser um trabalho do dia para a noite que nós vamos nos livrar da culpa não, tá? A culpa ainda vai nos acompanhar algumas encarnações, infelizmente, nos inculcaram bastante a culpa que se criou um carro lá que não é fácil de ser resolvida em nossa consciência. mas Jesus quando disse vinde a mim todos que vos encontrais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, veja, ele disse venham a mim que eu vou aliviar vocês, venham a mim porque eu tenho condições de aliviar vocês, mas não é ele, Jesus, que vai interferir em nossa liberdade, ele nos alivia nos dando alguns parâmetros de comportamento modificado e um desses parâmetros que ele analisa nessa mesma passagem é a mansidão e a humildade. Se eu humildo, o meu orgulho, se eu humildo, o meu coração assim, me tornar mais humilde e amanço a minha rebeldia, evidentemente, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vou encontrar a consolação que está em mim. Nenhum ser humano vai ter me dar capacidade de me consolar. Nenhum ser humano vai ter a capacidade de me trazer felicidade. Nenhum ser humano vai ter a capacidade de me trazer infelicidade. porque tudo isso é uma construção nossa. Só que nós fomos informados de forma equivocada. Não, ele me faz infeliz. Ah, ela me faz muito feliz. Isso é mentira. Isso é mentira. Na realidade, isso é transitório. Isso não é uma coisa verdadeira. Em essência, não. Isso são ilusões. São transitórios. Ah, ele me faz tanto ferir. Vem a morte amanhã. Muda totalmente a forma de pensar, a forma de ver e tal. Não é bem assim. Nós é que nós somos verdadeiros construtores da nossa felicidade. Eu é que me dou felicidade. Eu é que me dou dor, infelicidade, sofrimento, doença. Eu, eu, ninguém mais. Não há essa possibilidade. A possibilidade é zero. Ah, ele me faz sofrer muito. Não. Ele, na realidade, é um, digamos assim, o Cristo usa muito esse termo, né? Já que nós temos que usar a mansidão e a humildade, ele é um reflexo, num cenário atual, de um cenário que eu também provoquei no passado. Está a lei da lei de causa e efeito. Então, eu tenho comigo, convivendo comigo, pessoas que, espírito, que de alguma forma estão ligadas a um cenário anterior, de vida anterior, que no presente temos que nos resolver. Então, às vezes, são pessoas que trazem, realmente, bastante desafios. São experiências desafiadoras, com algumas dores. Mas, lembrando que, nada mais são, essas dificuldades, reverberações, do que nós também fizemos no passado, que há uma correspondência, a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é punitiva? Também não é. A lei de causa e efeito, ela existe para que nós nos protejamos de nós mesmos, das nossas escolhas erradas. Porque, a matriz mais importante da lei de causa e efeito, para mim, é a lei de misericórdia. E, na lei de misericórdia, estabeleceu o princípio do esquecimento do passado. E, se Deus, na sua misericórdia, estabeleceu o esquecimento do passado, por que eu tenho que estar lembrando? Não. Lembrando aqui, o cenário atual está ligado ao passado, sim, mas o esquecimento é para que eu possa resolver o cenário atual através do movimento do auto-amor, da auto-amorosidade. É a única forma de se resolver. E, repito, não são eles, não é a família, não são os filhos, não são essas pessoas que nos trazem felicidade ou infelicidade. Elas podem nos trazer até conforto, podem nos trazer até uma energia, mas, em termos de felicidade, é uma construção íntima. Felicidade é uma construção íntima. Infelicidade é uma construção íntima. Nós é que construímos tudo isso. Então, o nosso movimento psíquico de cansaço, de angústia, dessa inquietação diante ou decorrente da própria culpa, só será superado com o descanso da nossa consciência, o descanso da nossa alma, que é conquistado exatamente pelo julgo desse amor que Jesus falou, dessa mansidão que Jesus falou, dessa humildade que Jesus falou, que ele nos convidou, inclusive. Quando ele fala exatamente isso, naquele momento em que foi dito para ele, ou indagado a ele, qual era o maior dos mandamentos, há um momento em que ele diz, o amor a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. O que ele quer dizer com isso? De todo o teu coração. O coração é o símbolo do sentimento. Então, para amar Deus, eu preciso movimentar o universo dos meus sentimentos, de toda a minha alma, de toda a minha capacidade, do meu espírito, trabalhando com Jesus, na consciência, trabalhando com a mensagem de Jesus, no coração, evidentemente nós praticaremos essa lei que ele ensinou para nós, da mansidão e da humildade, conforme ele nos convidou. Ele não impôs nada, apenas fez um convite para cada um de nós. vinde a mim, todos que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo, disciplina, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, porque leve é o meu fardo, suave é o meu julgo. Então, para terminar a nossa fala aqui, Jesus disse que o fardo dele e que o julgo dele era algo penoso. O fardo dele, leve, o julgo dele, suave. Portanto, se leve e suave, deve ser a vida de um verdadeiro cristão, quando nós voamos a ele, que ele nos consola. Agora, é claro, existe trabalho, de alguma forma nós temos que trabalhar em nós a amorosidade, para que nós possamos entender da mansidão, da humildade, esse descanso para a nossa alma, esse descanso para a nossa consciência. Vamos então agora elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus essa oportunidade, e pedir para que ele possa realmente interferir, eu digo no sentido bem amoroso, para ampliar a nossa capacidade de discernimento, para que a gente saiba exatamente escolher as melhores coisas, fazer as coisas corretas, e quando errarmos, aprendermos com o erro, e buscar consertar o tempo todo, quantas vezes forem necessárias, em nossa eternidade, porque é assim que é a vida. E que ele nos abençoe, abençoe cada um de nós, hoje, agora e sempre. Uma boa noite então para todos, que Jesus nos abençoe.